Abraça-me Abraça-me Como se fosse agora a primeira vez Como se não quisesse nunca me perder Abraça-me E a partir Te esquecerás que um dia há muito tempo já Quando éramos pequenos me juraste amar Me sentirei perdido se te vai Mas partirás E sei que nada resta, tudo levarás Quebrando um juramento nada deixarás Momentos de ternura nunca mais Abraça-me Abraça-me E não me digas nada só Abraça-me Não quero pensar nisto mais Mas eu já sei bem Que parte irás Abraça-me Como se fosse agora a primeira vez Como se não quisesse nunca me perder Abraça-me E ao partir Me deixarás imenso para conversar A sombra do teu corpo e a solidão Será uma companhia se te vai Mas partirás Irá contigo o tempo melhor de mim E ficarei sofrendo este amor sem fim Esperarei que volte Se, 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 se vai Credo Amém. Amém.